Música O programa Cidade Aberta, a segunda edição começa a partir de agora aqui pela TV Cidade, canal 14, a nossa TV, a TV de Farroupilha. Você já sabe o que é daqui, você vê por aqui. E o Cidade Aberta sempre contando com a participação de gente da nossa gente, da nossa comunidade, tratando dos assuntos da pauta do cotidiano. O programa de hoje tem a alegria de contar com a grata preciosidade da sua contribuição, enfim, o trabalho especial que ele presta para o município também, do Carlos Alberto Paese, que é o contador, que é contador, ex-presidente da CICS Farroupilha também. Carlinhos, agradecer mais uma vez pela tua generosidade, sempre com esse precioso trabalho que tu realizas junto ao nosso município. Eu queria te provocar inicialmente falando sobre a Avenida Júlio de Cacilhos, as obras de revitalização da Júlio. E olha, é fácil, é só percorrer as gravações aqui do programa Cidade Aberta, em edições anteriores. O Carlinhos Paese é que pregava que a Júlio tinha que ter mão única. Nesse trecho ali, entre a 13 de maio, até a rótula, até o posto do Benvenuti, praticamente, estas duas quadras, agora é mão única. Satisfeito? Olha, eu posso dizer assim, é o primeiro prefeito, vamos dizer assim, a primeira administração que faz alguma coisa pelo centro em quase 30 anos. Se tu pegar lá do prefeito Paulo Dauzóquio, que foi o último que fez o anel viário. Depois do Paulo Dauzóquio veio o saudoso Avelino Magione, mais um mandato do Uno Magione, dois mandatos do Bolivar Pascoal, mandato do Ademir Barreta, e agora o segundo do Clayton Gonçalves. Ninguém tinha feito nada pelo centro. Agora foi feito. A gente pegou uma revitalização no calçadão, existe alguns problemas, mas isso é um problema de fácil solução. Alguém fez. Foi parceria, não foi parceria, fizeram. Eu acho que é importante a gente destacar assim, alguém fez. a questão do asfalto, aí vai muito do gosto pessoal de um, gosto pessoal de outro. Qualidade do asfalto, não sou eu que vou analisar isso, não entendo disso, não vou me meter em coisa que eu não entendo. Existem duas pessoas que podem se dizer assim, eu fui prejudicada pela mão única. Uma das pessoas, uma, vamos dizer, pessoas, não, um grupo de pessoas é a minha família e o outro grupo de pessoas é o meu vizinho. São os dois que tem saída de garagem para julho. Que a gente tem que fazer uma ou duas quadras a mais para poder sair, dependendo do lado da cidade que tu vem, para poder chegar em casa. mas, se tu falar em segurança, se tu falar em conforto para a população, se tu falar em organização de trânsito, tudo isso melhorou. Parabéns para quem teve a coragem de fazer isso. Porque isso era uma reclamação, uma reivindicação, não só minha, uma reivindicação de entidades, reivindicação de vários habitantes de Farroupilha, de que se transformasse isso em mão única. E agora se fez. Aproveito para pedir para a Secretaria de Obras, eu acho que isso já deve estar dentro do projeto, dessa revitalização, que não deixem estacionar na mão esquerda, na quadra entre a Independência e a 13 de maio. Que eles ampliaram a calçada. Vamos deixar o trânsito fluir mais fácil. Porque, infelizmente, por falta de cultura e por falta de educação da população, estão estacionando dos dois lados. E aí fica? Estreito a passagem. Estreito a pista de rolamento. Até, eu estava vendo, dificulta até a passagem do caminhão de coleta do lixo. Espero, não terminaram, então eu não posso cobrar nada disso. Só estou dando um alerta, se puder, se servir para alguém. Um alerta. Uma plaquinha de proibido estacional, pintada, uma faixa amarela ali. Deu marcar a proibição. Deu marcar a proibição. Só isso. Nós estamos no projeto de revitalização do centro de Farroupilha, ou o projeto de revitalização da Avenida Júlio de Cacilhos. Na verdade, tivemos duas quadras que foram revitalizadas, que é a quadra que começa aqui na Coronel Pena de Moraes, teve o corte, a derrubada daquela árvore. Depois, ela termina, essa primeira quadra, na Rua da República. Desce mais uma quadra que termina lá, na Independência. Estas duas quadras estão prontas, estão feitas. Vamos pular uma quadra. Vamos lá para a quadra que vai da 13 de maio até a 14 de julho. Acho que é isso, né? Não, é da Independência até a 13. Não, não, não. Estão trabalhando. O outro lado que foi asfaltado é da 13 até a... A 14 de julho. Não, até a... 13 de outubro. A 13 de outubro, exatamente. 13 de outubro, isso. E depois tem mais da 13 de outubro até o entroncamento ali do... A rótula do Sérgio Rossi Materiais de Construção. Ainda tem um trecho que é esse trecho que está em obras entre a Independência e a Rua 13 de Maio, a qual o Carlinhos estava fazendo referência de que não pode haver estacionamento dos dois lados, e sim somente do lado direito, até porque houve um estreitamento da pista de rolamento. E, consequentemente, esse trecho tinha calçadas mais estreitas, agora ganhou calçadas mais largas, né? Que diga-se de passagem, muito boa ideia. Vamos... É uma extensão do calçadão da Júlia. Exatamente. Eu vejo como uma necessidade a gente abrir espaço para a população poder... Não sei, existem... São conversas que a gente ouviu de que alguns finais de semana, ou todos os fins de semana, não sei, vão fechar essas duas quadras da Coronel Pera de Moraes até a Independência. Exatamente para quê? Para a população poder usufruir daquele espaço. Aproveitar. Eu acho uma ideia excelente, colocaram ali alguns locais... Aqueles parklets. Parklets, as pessoas poderem sentar. Parabéns. No verão, ótimo. Ótimo, vai ser excelente. Claro, no inverno... Vejo isso como uma oportunidade de pessoas que estão querendo se estabelecer, querendo montar... Olha uma bela oportunidade. Logo, logo, isso aí vai estar um local, vamos dizer, se for realmente efetivada esse bloqueio da rua, é um espaço para te poder vender sorvete, vender refrigerante, vender suco, vender lanches. É um espaço aí. E é uma quadra que a gente tem... São duas quadras que a gente tem poucos estabelecimentos desse tipo. Está aí. É uma oportunidade. Tem alguém que já viu isso e já começou a se estabelecer. Então, são oportunidades que vão ter aí para as pessoas verem. E eu não vejo que vai atrapalhar o comércio. Muito pelo contrário. Eu entendo que as pessoas vão poder circular mais e vai ser mais fácil para as pessoas verem as vitrimes. Porque passando de carro, muitas vezes você não consegue olhar. Se você estiver olhando, você está fazendo uma infração de trânsito. Certo. Então, as pessoas vão ter que começar a caminhar. Eu acho que caminhar faz bem para a saúde e todo mundo vai poder usufruir e gostar mais disso. Olha, há sempre muita polêmica com relação a isso. Recordo da cidade de Caxias do Sul também. No passado, Caxias do Sul tinha na Avenida Júlio de Castilhos o Calçadão da Júlio. Era fechado. E aí, todo o movimento da própria comunidade abre o Calçadão da Júlio. Não pode. Aqui, o sentido contrário nesse momento. talvez, mas não é uma obstrução direta, ela seria pontualizada. Exato. Mas se tu pegar assim, por exemplo, qual é o problema do Calçadão de Caxias? Caxias tem uma praça na frente. Ela é trancada exatamente no pedaço da praça. Sim. aqui nós montamos a praça. Se eu quiser montar alguma coisa, lá em Caxias eu tenho a praça que eu posso fazer tudo. Nós não temos isso. Nós não temos um local. Ou tu vai ficar fora do centro. E aí nós temos a oportunidade de fazer isso sem atrapalhar o trânsito. certo. Por quê? Porque a júri já é uma mão única. Tu vai dar uma quadra a mais e tu vai descer a Marechal Floriano. A confirmar, porque não se sabe ainda, mas se houve que em ocasiões especiais essas duas quadras do Calçadão seriam obstruídas para a passagem de veículos, para o trânsito. Mas isso não seria segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não. Em casos especiais. É diferente. Fechar todo o trecho definitivamente, aí sim é criar uma confusão ainda maior no trânsito. Tipo a roupilha, né, Carlinhos? Sabe que eu, numa assembleia que a gente participou, eu até fui favorável ao fechamento completo, fazer Calçadão, Calçadão. Levei pau dos comerciantes, coisa e tal. Eu aceito ideias contra as... Nós estamos numa democracia, a maioria vence. Não vejo como o problema se fechar. Tempo Itagal. Mas a Noite Branca que se criou, ela mostrou que a população gosta desse espaço. Sim. A população participa desse espaço. Então nós temos as condições agora resgatar feiras do livro para o local, enfim. Existem N eventos que tu pode criar aí. Usando aquele espaço. E tu não vai prejudicar a população. Porque naquelas duas quadras ali, se eu não me engano, deve existir uma garagem só. Ainda. Se eu não me engano, é da família Milete. Nem sei se eles usam a garagem, mas eu estou assim. Porque as outras não tem mais garagem aí, não tem mais nada residencial. Saída para julho. Saída pela julho. E tem a garagem, o prédio de garagem, aqui no início dela. E uma garagem de estacionamento rotativo. Então, dali para frente, tu já pode fechar ela que tu não vai prejudicar ninguém. Então, existe condições de, quando se for realizar um evento, usar esse espaço. Parabéns pelo trabalho que fizeram. Questão de qualidade, quebra cimento, tem buraco no meio, mas isso tem buraco em qualquer lugar. basta alguém passar e corrigir. O Paralepípedo soltou, vamos lá, vamos refazer logo aquilo para não deixar ampliar. Mas o restante, excelente ideia, parabéns à execução. E vai ser muito útil para toda a população. Eu não recordo quando definitivamente a data que iniciaram os trabalhos de revitalização da Avenida Júlio de Cacilhos, mas posso afirmar com toda a segurança, sem medo de errar, de que já são mais de três meses de obras nesse trecho. porque no início de maio houve aquele momento em que foi arrebentado o asfalto na Coronel Pena de Moraes, foi na primeira semana do mês de maio, foi todo maio, junho, julho, já estamos, já passamos, estamos na segunda quinzena do mês de agosto, com certeza, até acho que quatro meses. Não é demorado demais, não faltou planejamento, o tempo atrapalhou, porque toda obra gera transtorno, não tem dúvidas, não tem como evitar isso. Mas talvez não dava para encurtar um pouco esse tempo. você tem que pensar assim, foi contratado uma empresa, foi feita uma licitação, contrataram essa empresa, a empresa está fazendo. Para você realizar a obra, por exemplo, tem determinados tipos de tarefas que você tem que realizar que não pode estar molhado. As condições climáticas. nós tivemos várias semanas aí que as paredes brotavam água. Então, você não tem condição de trabalhar. Então, você tem que pensar assim, vai vir o melhoramento? Vai. Está tendo transtorno? Está. Mas se não fizer, eu vou estar reclamando porque não fizeram. Agora, se estão fazendo, vou reclamar porque estão fazendo? A questão é assim, talvez a época que iniciaram a obra não fosse a propícia. mas lembre-se que nós tínhamos o verão de maio. Esse ano, nós não tivemos o veranico de maio. Então, se perderam vários dias nisso. Então, muitas vezes, a gente critica, a gente, como é que dizer assim, questiona algumas coisas, mas a culpa é de São Pedro. Como é que tu vai botar, como é que tu consegue conversar com o tal de São Pedro? Esse, está sendo atípico esse inverno. Ontem, nós estávamos de manga e hoje, nós estamos encasacados. O tempo está mudando rápido. Está muito, muito rápido. Ontem à noite, tinha uma secação fechada e assim vai indo. Então, a gente pega a... Isso atrapalha os serviços. Sim. Infelizmente, o tempo não ajudou. Não foi favorável. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. Em seguida, a gente volta com a parte final do programa Cidade Aberta, já na sua segunda edição, falando sobre outras temáticas com a presença do contador Carlos Alberto Paese. Fique ligado, a gente volta já já. Empório das Carnes, Rua Marechal de Odoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as zonas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na rua Marechal de Odoro da Fonseca 356, Watts 054-999-90-0073. Consultório Dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, Sala 304, Fone 3261-3331. O programa Cidade Aberta está de volta na edição de hoje com você aqui no canal 14, o canal digital da NET em Fagopilha, a TV de Fagopilha. O que é daqui você vê por aqui. É nosso convidado nesta edição o contador Carlos Alberto Paes que está com a gente aqui nos estúdios. Paes, eu queria te colocar um assunto e ouvir a tua opinião também o teu posicionamento. Já há alguns dias se fala muito aqui na própria comunidade também sobre a questão das falsas premiações que tem sido recebida por alguns políticos não só do município mas também do estado e do Brasil. Depois de uma matéria que o Fantástico colocou no ar já há mais de um domingo repercutiu muito. Enfim, há casos de vereadores que receberam premiações a caso de vereadores licenciados que estão no exercício de secretários municipais e até o próprio prefeito do município de Fagopilha uma matéria que a RBS colocou no ar há alguns dias também dando conta de que o prefeito Clayton Gonçalves foi um dos prefeitos gaúchos que recebeu a menção honrosa e que na prática foi um título entregue o prefeito disse que pagou com o dinheiro dele enfim qual é a tua visão sobre isso se tornou uma indústria se formou uma indústria dá prêmio para político dá prêmio para tal para fulano para beltrano para organização daqui organização de lá é fácil cair nisso depende do ego da pessoa como é que alguém a gente recebe seguido cartas de empresas dizendo que nós somos escolhidos o melhor o destaque enfim eu faço uma pergunta assim quem lá quem acha que o país contabilidade contabilidade alguém conhece o país contabilidade em Pelotas em São Gonçalo em Cascavel em São Paulo em Minas Gerais para me dar o prêmio quer dizer assim existe muito do ego da pessoa isso é uma indústria que faz muito tempo que existe essa indústria ela tinha dado uma diminuída ela existia muito para empresas nós tivemos algumas edições aqui em Farroupilha onde as pessoas foram até o clube do comércio para o jantar e chegaram lá não existia nada inclusive tendo pago o jantar que em síntese é para pagar o pagamento da premiação certo e claro que tem uma margem que sobra aí também para o negócio então é um negócio aí depende muito por isso que eu falo do ego das pessoas que não param para pensar em determinado momento e dizem peraí por que eu estou recebendo isso os caras lá sabem que eu existo como é que foi como é que é isso da onde saiu por que que eu fui escolhido então são coisas assim que vai mudar muito de pessoa para pessoa e infelizmente eu vou dizer assim caíram vou ser sincero caíram no conto do vigalho conto do bilhete é um título que ninguém quer porque quando te dá por conta de eu gastei mil eu gastei dois mil eu gastei quinhentos eu podia ter ido jantar e eu não ia gastar isso eu estou pagando para me receber isso eu estou comprando eu estou comprando exatamente o termo correto eu estou comprando comprando uma premiação uma premiação e isso se tornou uma prática se tornou um negócio que alguém está ganhando se tu ouvir a própria reportagem que teve ele disse que ele lucrava em torno de 50 mil por evento por evento exatamente e que no Rio Grande do Sul ele tinha feito dois eventos 100 mil então 116 para ser mais exato se eu não me engano que ele comentou isso virou um comércio e as pessoas por vaidade pelo ego ou pelo super ego cai o senhor disse assim caíram no conto do vigalho agora o que a população quer saber o que nós queremos saber é se os vereadores ou o vereador ou o vereador licenciado e até o próprio prefeito também o prefeito já declarou isso na imprensa se as custas se esse entre aspas prêmio comprado foi pago com dinheiro do bolso do cidadão que é político ou se foi com dinheiro público como isso são premiações lá atrás o observatório não vai poder participar mas eu vejo assim a câmara de vereadores tem obrigação de apurar isso a câmara de vereadores tem obrigação de ver se foram recursos não importa se foi 500 se foi mil não interessa isso é dinheiro e tem que fazer devolver com juros corrigido corrigido e se possível fazer ainda uma solenidade de devolução do dinheiro para a população saber e ver quem eu usei o dinheiro eu estou devolvendo o dinheiro para a pessoa ter vergonha porque isso é um fato que eu entendo que envergonha as pessoas mas o caso de um vereador licenciado que ocupa um cargo de secretário municipal também tem dito que ele utiliza o recurso público para a sua formação tu classificas que receber um prêmio é uma formação? não eu entendo que não eu não sei se teve algum curso alguma coisa assim palestra não sei porque pior que seja a palestra tu sempre vai saber bom, aquela palestra é tão ruim que eu não faço mais mas o bravo é tu fazer uma palestra ruim e pagar o que eu não sei se foi por participação de um evento ou se foi simplesmente para ir lá e receber a medalha se foi para lá e receber uma medalha foi uma compra de medalha aí eu entendo que não possa ser com recurso público mas cabe aos edis que faça uma apuração disso aos vereadores é papel do vereador fiscalizar as ações do executivo municipal legislar e acompanhar a destinação dos recursos públicos e ouvir a comunidade e se não houver manifestação cabe o próprio vereador e fazer uma denúncia no ministério público eu não vejo se for usado o recurso público eu entendo que foi mal usado isso é minha posição pode ter pessoas que pensam em diferentes não sei se foi uma premiação por participar de algum evento de concurso de curso de palestra ou se foi simplesmente porque alguém disse que tu foi o vereador mais votado o vereador destaque o vereador mais atuante aí que não cabe eu pagar usar para receber esse prêmio recursos públicos se o vereador quiser nada impede o vereador de receber esse prêmio mas ele que arque com as suas despesas até porque ele é remunerado e recebe uma boa remuneração para fazer esse trabalho de vereador um outro assunto estamos às vésperas da propriamente dita do início da campanha política no rádio na televisão enfim as coligações formadas os candidatos inscritos a chapa vai esquentar o que tu esperas dessa campanha política de eleições praticamente gerais vamos estar elegendo renovando o senado federal dois votos para senador voto para presidente da república voto para deputado federal deputado estadual e governador do estado só não estaremos elegendo vereadores e prefeitos dada a conjuntura política que o Brasil atravessa podemos esperar uma eleição uma campanha política acirrada diferente que diagnóstico que perspectivas se pode traçar eu gostaria que fosse uma campanha acirrada e gostaria que houvesse uma mudança em todos os livros mas ela não vai ocorrer ela não vai ocorrer porque toda a legislação que foi feita ela foi feita pensando única e exclusivamente no fundo partidário por quê? porque a legislação estabelece que de acordo com o número de deputados número de senadores número de... vão os recursos então aqueles partidos tradicionais que se mantém no poder há tempos e tempos o que que eles fizeram? fizeram uma legislação onde eles se beneficiaram os favorecidos são eles então e dentro dos partidos eles tem os caciques esses caciques estão pegando a maior parte dos recursos para as campanhas deles para se reelegerem para ficarem com bancadas maiores não vai haver renovação assim como não houve na última na última na última eleição que teve para deputados e tal se disse não e isso é um fator ruim talvez exato e aí não teve uma renovação de 30% é mentira a renovação foi de 4% por quê? porque os outros 26 ou são o Adamate que era senador que viu que não ia conseguir mais se reeleger foi para deputado federal quer dizer ele continua lá só trocou de cadeira só trocou de cadeira aí na vaga do Adamate entrou o filho do Adamate a esposa do Adamate ou o primo do Adamate ou alguém do partido do Adamate continuou alguém da família e assim foram todos os outros cargos para deputado para senador para governador para deputado então não houve renovação a renovação mesmo foram 4% só são pessoas novas que surgiram como esses 4% o que eles vão representar dentro de um congresso nacional? nada por quê? porque os 96% vão tomar conta e vão obrigar se eles quiserem fazer alguma coisa ou eles entram no esquema ou estão fora então eu acredito que a gente deva deveria renovar infelizmente eu acredito que não vai haver isso vai ser uma mesmice até porque são os mesmos candidatos de sempre são os mesmos candidatos de sempre não muda nada olha vira e mexe é o mesmo ou tu era ministro e tu vai para presidente ou tu era governador e vai para presidente são as mesmas pessoas novo novo nós temos um ou dois mas aí se tu for ver o histórico deles eles já vem lá de trás de uma dissidência de um partido uma coisa assim então infelizmente a nossa classe política ela é muito corporativa ela se fechou e se abraçou eles brigam brigam mas na hora de votar é um faz de conta é um faz de conta é um faz de conta eles se protegeram todos a campanha política nesse ano estará mais enxuta serão 45 dias 40, 45 dias de campanha política é benéfico para o cidadão para a democracia nós estamos tentando fazer a campanha do voto consciente junto com a OAB coisa e tal o que é o voto consciente o voto consciente é a pessoa planejar o voto dela nós planejamos tudo na nossa vida nós planejamos as nossas férias nós planejamos a compra de um automóvel a compra de um bem a gente não planeja o nosso voto e é uma arma poderosa para nós é a nossa a nossa única defesa é o voto para exercer a democracia a nossa defesa é o voto então o que a gente precisa é planejar o voto vamos estudar quem é candidato o que fez como fez porque fez se fez e aí vamos votar até para mim poder cobrar depois o problema que no Brasil muitas vezes tu vota e tu vai pedir tu votou em quem para vereador nem lembro mais como é que tu vai cobrar do teu vereador se tu não lembra nem que tu votou nele no teu prefeito no teu deputado no teu governador deputado federal senador presidente é mais difícil da gente conseguir chegar agora esses outros voltam e meia e eles chegam perto da gente tu veio aqui tu prometeu isso e isso cadê lá tu fez o contrário então é isso que a gente quer o voto consciente o que que é as pessoas pensando que essas pessoas vão se eleger e vão gerir a nossa vida por quatro anos ou mais dependendo da reeleição mas no mínimo por quatro anos no caso do senador pode chegar até oito então as pessoas tem que começar se dar conta de que elas estão entregando um cheque em branco assinado assinado porque muito se ouve assim não existe legitimidade se o governo não é legítimo porque não foi eleito pelo voto isso se ouve bastante principalmente das esquerdas agora é a hora de fazer vamos legitimar o nosso voto vamos então tá eu quero saber o que que tu é o que que tu fez o que que tu faz ah tu tá oito anos no senado o que que tu fez no senado tu tá quatro anos como deputado o que que tu fez então é isso que a gente precisa fazer é planejar estudar bem tá não acreditar naquela fala porque de quatro a quatro anos eles vêm e eles fazem isso sempre sim elegem dizem que vão resolver a vida e passou os quatro anos eles esquecem da gente e não votam mais é isso que a gente tem que olhar votar consciente procurar se informar o que é o candidato e o que fez Carlinhos obrigado pela presença mais uma vez aqui no programa até a nossa próxima oportunidade eu que agradeço espero ter colaborado com certeza contem com a gente sempre possível sempre a sua colaboração é muito preciosa aqui no programa Cidade Aberta mais uma vez obrigado ao Carlos Alberto Paese contador do nosso município pela participação no programa o programa vai chegando ao seu final também ficam os agradecimentos a todos vocês que nos acompanharam valeu por mais uma edição conjunta junto com vocês do Cidade Aberta até o nosso próximo programa aqui na TV Cidade a TV que mostra o que acontece em Farropilha Música o que acontece em Farropilha Música o que acontece em Farropilha Música o que acontece em Farropilha Música